Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas da minha engole e da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, vamos lá, caderno de Maria Valtorta, 23 de julho. Quando chegar a hora, diz Jesus, quando chegar a hora, muitas estrelas serão dominadas pelas espirais de Satanás, que para vencer precisa diminuir as luzes das almas. Isso pode acontecer, porque não só os leigos, mas também os eclesiásticos, padres, perderão e estão perdendo cada vez mais a firmeza da fé, a caridade, a força, a pureza, o desapego das seduções do mundo necessários para permanecer na órbita da luz de Deus. Você entende quem são as estrelas de que estou falando? São aqueles que defini como sal da terra e luz do mundo, meus ministros. O cuidado da aguda malícia de Satanás é extinguir, sobrepujando-os, essas luzes que são luzes que refletem minha luz para as multidões. Se, apesar de tanta luz que a igreja sacerdotal ainda emana, as almas estão afundando cada vez mais nas trevas, pode-se intuir como será a escuridão que esmagará as multidões quando muitas estrelas se apagarem no meu céu? Misericórdia. Satanás sabe disso e lança suas sementes para preparar a fraqueza do sacerdócio, a fim de poder enredá-lo facilmente em pecados, não tanto de significado quanto de pensamento. No caos mental será fácil para ele provocar o caos espiritual. No caos espiritual, os fracos diante da enxurrada de perseguição cometerão um pecado vil, negando sua fé. Apostasia. A igreja não morrerá porque eu estarei com ela, mas ela conhecerá horas de escuridão e horror semelhantes da minha paixão, multiplicadas no tempo porque é assim que deve ser. Deve ser que a igreja sofra tanto quanto seu Criador sofreu antes de morrer para ressuscitar eternamente. Deve ser que a igreja sofra por muito mais tempo porque a igreja não é em seus membros perfeita como seu Criador. E se eu sofri horas, ela deve sofrer semanas e semanas de horas. Misericórdia, Jesus, toma conta de nós, Senhor! Assim como surgiu perseguida e nutrida pelo poder sobrenatural nos primeiros tempos e em seus melhores filhos, o mesmo acontecerá com ela quando chegarem os últimos tempos em que existirá, subsistirá, resistirá à maré satânica e às batalhas do anticristo com seus melhores filhos. Seleção dolorosa, mas justa. É lógico que em um mundo... Olha, até que enfim ele fala do anticristo, né? É lógico que em um mundo em que tantas luzes espirituais terão morrido, o breve e mais tremendo reinado do anticristo gerado por Satanás, assim como Cristo foi gerado pelo Pai... Então, quem gerou o anticristo? Quem que o anticristo... Quem que Satanás gerou? A vontade humana longe de Deus. A vontade humana longe de Deus. Então, o anticristo é a vontade humana satânica. A vontade do homem que decide por Satanás, que escolhe Satanás. Filho de Satanás. Assim como Cristo foi gerado pelo Pai, seria estabelecido abertamente. Cristo, filho do Pai, gerado pelo amor com pureza. O anticristo foi filho de Satanás, gerado pelo ódio com a tríplice impureza. Como as eitonas entre as rodas do moinho, os filhos de Cristo serão perseguidos, exprimidos, esmagados pela besta voraz. Mas não engolido, porque o sangue não permitirá que sejam corrompidos em espírito. Então, nós vamos ser perseguidos, exprimidos, esmagados pela besta voraz. Muitas vezes, né, esse tipo de perseguição não é só realmente sangue de verdade. Mas às vezes é a cancelamentos, né? Começa por cancelamentos, né? Mas pode chegar a ser sangue sim, né? Porque as bombas estão por aí pra jogar, pra serem jogadas se precisar nas igrejas, né? Como os primeiros, os últimos serão ceifados como punhados de milho na extrema perseguição. Vai ser, assim, jogar bomba, entendeu? Vai ser jogar bomba nas igrejas, entendeu? Onde as pessoas estão reunidas. É assim que eles vão fazer, né? E a terra beberá seu sangue. Mas bem-aventurados para sempre, por sua perseverança, são aqueles que morrem fiéis no Senhor. Você me disse que para entender João era preciso ler suas epístolas e o Apocalipse. Peguei a Bíblia e ali abri aleatoriamente onde estão os escritos do Amado. Foi aberto para mim na tampa. E o mestre me explica assim. Acho que é ela que está falando, né? Entendi. Deve ser ela que está falando. Você me disse que para entender João era preciso ler suas epístolas e o Apocalipse. Eu peguei a Bíblia e abri aleatoriamente onde estão os escritos do João. Foi aberto para mim na tampa 12. O que é isso? Tampa 12. Entendi. Tampa 12. Estranho. O mestre me explica assim. Percebo que dias atrás Jesus disse uma frase semelhante. Ao comentário sobre a maternidade espiritual de Maria. Que deve ser visto simbolizado na mulher vestida de sol. Ah, é Apocalipse. Ah, é Apocalipse 12. Capítulo 12. Que fala da mulher. Tá certo. Ela abriu e aí caiu no Apocalipse. Capítulo 12. Ele fala da condição da igreja militante nos últimos tempos. Lerei com atenção o Apocalipse esperando em Jesus que seja leve para mim compreendê-lo. Então, no capítulo 12 do Apocalipse é a igreja militante. A igreja militante é a igreja aqui da terra. Então, vamos ler o que fala no capítulo 12 que é a mulher vestida de sol. A gente tenta entender. Ela tentou entender também. Jesus explicou que é a condição da igreja militante. A igreja na terra. Então, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Então, é a igreja. A igreja militante é essa mulher revestida de sol. Que foi fundada sobre a coroa dos doze apóstolos. Essa igreja estava grávida, gritava de dor e sentindo as angústias de dar à luz. Dar à luz a verdade. Depois apareceu outro sinal. Um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. Sete cabeças e dez chifres são... Aí, pode-se dizer que esse sinal do dragão vermelho são as nações leigas, laicas. As nações laicas que estão por trás do poder da terra. Varia com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da igreja. A ONU se colocou diante da igreja. Vamos dizer assim. Esses países são mais maiores e mais representantes do poder. Aqueles que regem mais o poder. Se colocaram diante da igreja que estava para dar à luz. A fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Então, a gente pode pensar que é a igreja militante. A gente está falando a compreensão em cima da igreja. Não em cima de Nossa Senhora. Porque a gente está vendo pela função da igreja. Ela deu à luz um filho. Um menino. Aquele que deve reger todas as nações pagãs com setos de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu, então, para o deserto. Onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Então, a igreja estava em Jerusalém e foi para o deserto da Itália. Lá. E está lá durante todo esse tempo na Itália. Deu a luz lá em Jerusalém. Mas lá, foi retirado de lá. Foi para o céu. E aí, a igreja fugiu para o deserto. Vamos dizer que é a Itália. Onde Deus lhe tinha preparado um local. O Vaticano. Para ir ser sustentada lá. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. E o dragão e seus anjos travaram o combate. Mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Então, as batalhas que aconteceu. Vamos pensar assim. Que são as guerras. Que aconteceu também na terra. Vamos dizer assim. Mas aqui está falando claramente de Miguel. Seus anjos. Então, aqui tem a interpretação literal. E tem a explicação sobre a igreja. Então, é nisso que a gente tem que ver. Então, essa batalha que aconteceu na terra. Para combater o dragão. Qual foi? As guerras mundiais. Vamos pensar assim. O dinheiro. Essa parte. Não sei. Eu não sei. Essa parte eu não sei explicar. Mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Não tem mais lugar. Vamos dizer assim. Então. Teve uma batalha também entre a igreja e o mundo laico. E teve uma separação. Da igreja. Que ela estava unida com os governos. E essa batalha acabou. Separou. Separou. Os governos ficaram todos desligados da igreja. Antes a igreja estava ali conectada com os governos. Agora não está mais. Então. Então foi separado. Tipo assim. Então não tem mais lugar na igreja para eles. Eles não. A igreja por mais seja boazinha. Que o Papa tenta. Participar da ONU. Tal. Mas não. Né. Só conversinha fiada. Eles não estão nem aí com a igreja não. Não ouvem o Papa. Fingem que ouvem. Mas não ouvem nada. Né. É só. Só coisa. Né. Os direitos humanos lá. É muito estranho. Né. Esse negócio. Tudo fachada. Né. Vamos dizer assim. Beleza. Aí foi chamado demônio de satanás. Sedutor do mundo. Foi precipitado na terra. Ele com seus anjos. Agora está tudo espalhado pelo mundo aí. O sedutor do mundo inteiro. Está aí. Separado. Laico. Né. Separado da igreja. Não quer ouvir a voz da igreja mais. Né. Ouvi no céu uma forte voz que dizia. Agora chegou a salvação. O poder e a realeza do nosso Deus. Assim como a autoridade do seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então isso vai acontecer ainda. Né. Da igreja ser colocada novamente. Né. No poder. Mas estes venceram-no por causa do sangue do cordeiro. E de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida para aceitar a morte. Então depois de uma grande batalha contra o anticristo. Né. De perseguição. Vai surgir a igreja vitoriosa. Por isso alegrai-vos aos céus. E todos que aí habitais. Mas ó terra e mar cuidado. Porque o demônio desceu para vós. Cheio de grande ira. Sabendo que pouco tempo lhe resta. O que está acontecendo. Né. No pouco tempo. Que vai. Né. E assim vai. O dragão. Vendo que fora precipitado na terra. Perseguiu a mulher. Que dera à luz o menino. Mas a mulher. Foram dadas duas asas de grande águia. Afim de voar para o deserto. Para o lugar de seu retiro. Aí continua lá no Vaticano. Onde é alimentada por um tempo. Dois tempos. E metade de um tempo. Fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a igreja. Um rio de água. Para fazê-la submergir. Verdade. A terra porém acudiu a mulher. Abrindo a boca para engolir o rio. Que o dragão vomitara. Então ainda a terra aceita a igreja. Em alguns contextos. Ainda houve a igreja. Este então se irritou contra a igreja. E foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Aos que aguardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Né. Então. Às vezes vocês não concordam com essa interpretação. Mas é uma coisa que eu quis fazer rapidamente. Pode ser que ele está bem falha. Mas. É importante a gente tentar. Pelo menos. Né. Isso não é. Aí fica a meditação para vocês. Nem tudo que eu falei aqui tem lógica. Né. Mas aí é uma coisa que. Na hora. Assim. Eu fiz de uma forma espontânea. Sem ter tempo muito para refletir. Depois eu vou ouvir. E se tiver alguma coisa para retificar. Eu retifico. Eu não tenho vergonha de errar não. Tá bom. Mas eu gosto de. A gente. Não ter medo. Né. Eu não. Eu não tenho medo de fazer nada. Né. De ser vista como ridícula. De provocar alguma confusão. Eu não tenho medo não. Eu acho assim. O que eu provoco é questionamentos. O que eu provoco é meditação. O que eu provoco nas pessoas é. O desejo delas. Responderem. Né. De meditarem sobre isso. Para tentar entender. Também. Né. Conversar com Deus sobre isso. Né. E todo mundo. É isso que eu penso que acontece. Vamos lá para o próximo. Aqui. 24 de julho. Jesus diz. Eu já te disse. Que todo o mal que agora vos oprime. É fruto do abandono da minha lei. Pelos indivíduos e pela sociedade. A falta de fé. A falta de caridade. A falta de esperança. A falta de toda virtude. Tem uma única origem. A descerção da minha milícia. Da milícia cristã. Como de uma cepa de raízes venenosas. Tendências. Vícios. Paixões piores que humanas. Demoníacas. Brotaram de em vez de minhas virtudes. A planta da vida cristã morreu em quase todos os corações. E em muitos mal. Vegeta. Em poucos ainda está viva. Florescente. Nutrido pelo suco da vida. Adornado com folhas robustas. Não é preciso esperar que as coisas mudem. Pelo contrário. Elas vão piorar cada vez mais. Porque. Como uma floresta invadida por plantas parasitas. E insetos nocivos. Ela tira cada vez mais folhas e frutos. E acaba morrendo. Assim acontece com a sociedade de hoje. Cada vez mais queimada. Sufocada. Corrompida por mil tendências viciosas. E por mil pecados. É 1943. Já passou bastante tempo. Desde essa época. Então a gente tem esperança ainda. Ai, será? Vai piorar muito ainda, né? E depois que vai melhorar, né? Vai demorar um pouquinho ainda. As principais. Ódio, luxúria, arrogância, fraude. A primeira. Negação de Deus. Apostasia. Doutrinas contrárias às minhas. Heresias horríveis. Culto exagerado de si e dos outros. Minha palavra não pode descer. Somente a semente e água da vida. E da verdadeira vida as almas. Eles estão muito ocupados com outras coisas. A maioria dos cristãos rejeitou a Cristo. Misericórdia. A maioria dos cristãos rejeitou a Cristo. Porque no lugar de Cristo eles colocaram a si mesmos. Ou poder, dinheiro, carne. Quem pega menos, também peca. Porque não tem a verdadeira misericórdia para com o próximo. Quem é aquele que não amaldiçoa, nega? Hoje. Hoje. Quem é aquele que não amaldiçoa? Nega? Hoje. Então... Ninguém fica sem pecado, né? Mas não xingue, não negue, filha que eu amo. Deixe a seu Deus a tarefa de punir. Você ama e tem misericórdia de todos. Também um dos primeiros culpados. Eles são miseráveis. Eles são miseráveis. Eles estragaram tudo de bom que tinham ao escolher o mal de Satanás. Eles trocaram uma eternidade de glória por uma hora de glória terrena. Eles venderam sua alma a Satanás por 30 moedas. Eles são Judas de suas almas. Estou indignada e arrependida, sim, também tristeza, porque sou Deus de misericórdia e tenho pena dos meus filhos perdidos. Ajude-me a salvá-los da culpa final. Como eu gostaria de poder perdoá-los. Você, filha, que eu amo, perdoa. Que nada além de palavras de paz e perdão saia do seu coração, que possui a minha e minha palavra. Eu sei que é difícil para a sua humanidade, mas acima dela está o Espírito. E o Espírito é o reino do Senhor. Então, como você pode ter o Senhor em você, se seu Espírito não tem as mesmas paixões que o seu rei? E minhas paixões, como minhas palavras, são santas, misericordiosas, boas. Todos têm a marca do amor, do amor verdadeiro, que nunca é tanto amor como quando se sacrifica pelos irmãos e os perdoa. E ainda diz Não gosto daqueles que gritam para a morte, depois de ter gritado Osana. Se aqueles a quem o grito de condenação é lançado, lhe tivessem dado aquele saque e aquele bem-estar injustamente tirado, que eu não poderia permitir que eles lhes dessem para não trazê-los. E você, com orgulho perfeito, venha aclamá-los. Você não pensaria que outros sofreriam em seu lugar e que, como você, eles são meus filhos? Então, vamos tentar entender isso aqui. Não gosto daqueles que gritam, crucifica-o, depois de ter gritado Osana. Ah, tá, então, por exemplo, se tem uma pessoa que você ficou feliz porque ela entrou lá no papado, por exemplo, o Papa Francisco. Você gostou tanto do Papa Francisco, até que, enfim, o Papa, bom, com o nome de Francisco, nossa, um Papa do Sul, da América do Sul, que bênção. Que glória, meu Deus do céu. Ficou tão feliz. Aí, depois, você fala para ele assim, Antipapá, antipapá, eu quero que esse Papa saia da igreja. Então, ele deve ficar louco com essas pessoas, né? Né? Tá vendo? Se aqueles a quem o grito de condenação é lançado, lhe tivessem dado aquele saque e aquele bem-estar injustamente tirado, que eu não poderia permitir que eles lhe dessem, para não trazê-los. Nossa, eu não entendi nada que ele falou aqui. Eu não gosto daqueles que gritam morte, depois de ter gritado Zana. Tá? Isso é fácil de entender. Agora, ele fala aqui. Se aqueles a quem o grito de condenação, de morte, é lançado, aqueles a quem o grito, ah, tá, o Papa, por exemplo, é lançado, lhe tivessem dado aquele saque e aquele bem-estar injustamente tirado, que eu não poderia permitir que eles lhe dessem, para não trazê-los, e você, com orgulho perfeito, aclamá-los, você não pensaria que outros sofreriam em seu lugar e que, como você, eles são meus filhos? Deixe para mim julgar o Papa Francisco, punir ou recompensá-lo. Tentem apenas, por vocês mesmos, merecer o seu prêmio, o meu prêmio, né? E seja consistente e honesto. Então, é isso que Jesus pede, né? Para a gente não querer julgar nada, nunca, né? É incoerência, desonestidade, vileza, fúria contra os vencidos, porque, qualquer que seja a sua derrota, por mais punitiva ou dolorosa que seja o resultado de circunstâncias imerecidas, é incoerência, porque não vai para o homem, mas para a ação do homem, ação, repito, que você teria aprovado, mesmo que não fosse bom, que se lhe tivesse dado um benefício. É pela mesma razão desonesta. Todos vocês, lembre-se bem, tenham sua parcela de culpa no momento presente. Quem tem menos do que ninguém, por que não cometeu o pecado de adorar um homem e não o seguiu contra a lei? Tenham o pecado de não ter orado por ele de manhã e de noite. Os grandes precisam das orações dos pequenos para permanecerem grandes no bem. Então, Jesus acabou de falar na minha cabeça sobre os políticos, né? Falou que a gente também é muito falso diante dos políticos. Uma hora, gente, até falando para mim mesmo, uma hora você fala, graças a Deus, né? Que esse político entrou no poder. E depois aconteceu alguma coisa, agora você quer mandar ele para aquele lugar, né? Então, assim, você rezou por ele? Você rezou alguma ave maria por ele? Então, Jesus está questionando, né? Então, a gente pede perdão, Senhor, né? Principalmente nessa realidade dos políticos, né? Dos nossos governantes, que a gente não reza por eles de jeito nenhum direito, né? Como deveria, com verdade, né? A gente só quer que ele se dê mal, né? Muitas vezes. E por fim, a vileza. Porque ensinar-se com alguém que já não tem poder, mas ao contrário, é o mais infeliz de todos. Odiado pelo mundo alcançado por Deus é a mesma culpa daqueles que oprimem o fraco. Essas coisas inconcebíveis para as massas são sempre o suco da minha lei. E o fato de que minha lei seja seguida superficialmente e não substancialmente é comprovada pela maneira como as massas se revoltam contra aqueles que não lhe deram o que esperavam. Seu egoísmo. Então, complicado, né? Principalmente diante do... É complicado. A gente está numa situação muito complicada. Meu Deus, misericórdia. Pelo menos a parte política, nossa, é complicado demais. A gente tem que ter um... Nossa, pedir perdão para Deus demais, gente. Pedir perdão e começar a rezar pelos nossos governantes. Sejam eles quem forem. Ai, Senhor, ajuda a nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. em vós, Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.